Eu descobri um bug aqui no Rainbow Friends Chapter 2, que você tem que atrair um monstro amarelo aqui na pista de corrida. Você tem que tentar trazer ele até aqui, ó. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo já sabem que ele vai ficar bugado aqui, mas o bug não é só isso. Presta atenção até o final, olha só. Ele vai me pegar aqui, ó, e vai ficar literalmente bugado. O que vocês têm que fazer? Basicamente, vocês vão ter que reiniciar o Roblox. Reiniciando o Roblox, você vai de base. Olha só isso, olha que coisa louca, velho. Você acaba morrendo, né? Beleza. Só que aí você vai ter que ter diamante na sua conta, porque você vai comprar pra ressuscitar, entendeu? Ressuscitando, você vai vir aqui, no mesmo lugar que você foi, que deixou ele. E olha só o que aconteceu com o monstro amarelo. Ele ficou literalmente bugado. Cara, você sabia disso? Eu aposto que não. Então já deixa o like, se inscreve no canal e trola aí seus amigos.